E aí, chegamos finalmente a um tema mais avançado sobre hoje, capítulo 4, então estamos podendo falar de uma terminologia um pouco mais específica, ok? Então vamos pegar o exemplo do Covid, porque o Covid é excelente para falar disso, talvez eu estivesse esperando o Covid para falar desse tempo, porque cara, é muito evidente do ponto de vista de que todo mundo viu e etc, que é o seguinte, qual é o primeiro estágio de problema, de doença que pode te matar, ok? Essa frase tem que ser assim no início. Esses conceitos que a gente vai estar falando, que é de Vizramsa, Vyapat e Kashaya, é quando um processo de morte aconteceu ou potencialmente poderia ter acontecido, porque hoje isso foi destruído rapidamente, ok? Foi, digamos assim, dizimado. Então, nesse primeiro lugar, o corpo começa a mobilizar o estoque de ódias, célula T, linfócito não sei o que, macrófago não sei o que, etc, para cair na porrada com a infecção, para cair na porrada com o vírus, para cair na porrada com a batida que deu, ok? Eles traduzem isso como deslocado, eu acho essa uma tradução, uma tradução deslocada, eu prefiro a tradução de instável, como tipo, sabe quando toca um incêndio e as pessoas saem meio que de uma maneira desgovernada, ok? Quando tem a primeira sinal de infecção, o corpo muitas vezes não fala, meu bem, vamos cuidar dessa infecção aqui que está vindo, não, tipo, toca o trombone, põe o, to, 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 cavalaria toda para fora, e aquilo dali sai de uma forma meio que para dar uma resposta que dê conta do problema, ok? Nem sempre dá. Nesse primeiro estágio, como está lá no paper de vocês do Tiaracção Retal Online, podem acontecer algumas coisas. A pessoa, ela pode ficar com algum tipo de problema em relação às articulações. Elas podem ficar mais duras, elas podem ficar mais soltas, elas podem ficar mais quentes, porque o vata, digamos, tem uma predileção por ficar nas articulações. E nesse processo, como a gente aumenta o Vianavaio para ter uma resposta imunológica, sempre que a gente aumenta o Vianavaio, um vata que estava mal parado nas articulações cai, digamos, no plasma de novo. Um outro aspecto que é importante é sobre esse estado de fraqueza. Aqui eles traduzem como fadiga, mas é fraqueza por quê? Porque de alguma forma o corpo está gerando uma febre no teu sistema, para dar conta daquilo. Como o sistema, ele está todo girando mais rápido, porque o Vianavaio está mais ativo, o que que era para estar de capa mais no estômago? O que era para estar de pita mais no intestino delgado? O que que era para estar de vata mais no intestino grosso? Essas coisas também tornam estáveis, porque o plasma está sendo arremessado. Lembra daquelas imagens do cara atirando pistola d'água no rambo? E tipo, por mais que o cara fosse o rambo, a pistola d'água ainda era mais forte, sabe? Quando o policial joga canhão de água nas pessoas e derruba elas? É meio que esse estado quando a gente está no início de uma infecção de covid, etc. E o corpo, ele meio que começa a não querer trabalhar, não fazer nada que ele teria que fazer. Todo o sistema fica mobilizado para um estado forte de alerta metabólico. Ok? Então, hoje os visramos, a gente vai traduzir como uma resposta imunológica drástica do corpo para tocar o sistema imunológico. E aí, dentro desse contexto, se o corpo melhorar, ele não vai para o via-pata. Se ele piorar, ele vai para o via-pata. Ok? Isso, gente, não é uma opinião unânime nos textos que vocês vão ver. As pessoas dizem que pode ir para um, para outro. Na minha perspectiva, isso é uma escada. Eu passei três anos pensando sobre esse tema. No sentido de que, assim, será que é uma escada ou não? Foi sempre uma grande questão. Porque, para mim, esse era um tema daqueles que as pessoas apresentavam no cinco minutos final de aula e aí, tipo, ninguém estava mais prestando atenção e ninguém mais, tipo, fez pergunta e, tipo, ninguém na próxima aula lembrou de perguntar disso. Falava, cara, mas parece ter algum valor isso daqui, mas onde é que isso se encaixa? Ok? E aí, eu acho que é via-pata. Eu botei na emenda de vocês os nomes certos. Então, se o corpo passou no primeiro estágio de covid, que ele está em isolamento caseiro e ele começa a ficar pior, o que a pessoa faz? Leva para o hospital para ficar em observação clínica. Ok? Então, nesse estado de observação clínica, a pessoa já sabe que, assim, pode dar mal, assim, pode dar ruim. Ok? Essa pessoa começa a ficar completamente pálida, completamente fraca. Já não é uma pessoa, digamos assim, que está passando mal. É uma pessoa que a pessoa olha e fala, cara, você está muito doente, vamos para o hospital. Ok? Num estado que eu estava no meu covid, a minha esposa falou, cara, você já não está nem conseguindo dormir. Tipo, está na hora de ir lá tomar um soro. Porque você está ficando fraco. teu corpo não está mais tendo força para reagir. Ele já tomou uma surra. Covid já atrapelou a primeira linha de defesa. Se você não tiver uma atitude aqui, você provavelmente vai ficar, digamos assim, levando uma surra cada vez pior. Ok? Então, o corpo todo nesse lugar começa a ficar um pouco mais travado, porque ele está mais frio, porque ele não consegue, digamos, manter o processo metabólico adequado. O vata está muito louco. Sabe? O vata está correndo desesperado. Vou morrer! Vou morrer! E vai morrer mesmo, gente. Porque a primeira linha de defesa dali foi arrebentada e se você não entrar com o processo terapêutico, dificilmente o corpo vai sobreviver ali. Esse é um estado que ou a pessoa se interna ou provavelmente ela morre. Ok? Porque dali o quadro vai evoluir cada vez mais para um lugar pior. Ok? Aqui a pessoa já não está mais nem conseguindo se mexer. Ela precisa ficar acamada. Ela já não tem nem mais força na perna para fazer xixi, para fazer cocô. O corpo todo está começando a ficar um corpo sem energia. Às vezes não consegue ficar em pé, às vezes fica tonto, às vezes não consegue, tipo, ter fome, não consegue beber água, não consegue fazer xixi, não consegue fazer cocô. Essa pessoa, ela está entre o muito mal e o estado de coma. Ele está num estado, sabe, tipo amassado no chão. Sabe quando está estatelado? Tipo, o corpo não tem mais nenhuma capacidade de resposta. E ele está em perigo de vida. Ok? Nesse via pata, você está prestes a entrar num estado terminal. É bom que, assim, estudar diotes ajuda a gente, porque isso existe no diotes também em outro caso. Então, assim, você começa a ver as palavras tendo um contexto maior. Esse estado é assim, se você não tomar uma atitude agora, depois não, vai ser tarde para tomar uma atitude. Ok? O segundo nível de perturbação do odias, você ainda pode ser salvo, mas você só vai ser salvo por uma intervenção externa. No nosso caso ocidental, internação hospitalar. Ok? Porque no terceiro estado você vai morrer, gente. No terceiro estado, mesmo entubado, mesmo fazendo manobra de pronação do covid, etc. e tal, o corpo, mesmo internado, morre. Ok? Que estado é esse estado de odias? É o terceiro. Vai ser chamado de odia kshaya. Nesse estado, a pessoa está em coma. Nesse estado, a pessoa pensa que não tem negócio introvenosa de botar soro, não tem tubo para alimentar a pessoa pela farinha. Não tem nada disso, gente. Ok? No ponto de vista ayurvédico-ancestral, essa pessoa está em um estado ou de coma ou de pré-coma, onde as funções fisiológicas dela, aqui, aparecem como delírio. Mas a gente pode traduzir esse delírio como estribuchando. Sabe? Está na cama, gemendo... Isso vai ser traduzido como delírio. Mas é um estado que a pessoa está agonizando para morrer. Ok? Então, o que significa isso do ponto de vista prático para a gente? O covid é um ótimo professor nesse contexto, mas existem outras coisas que também podem fazer isso. Doenças que destroem muito nosso sistema imunológico, AIDS, tuberculose, essas coisas, covid, Eles, antes de te matar, matam o odias. Vocês já ouviram essa frase? A pessoa em si não morre de AIDS normalmente. Não é o HIV que mata a pessoa. É alguma doença que se instala porque aquele sistema imunológico não é capaz de responder mais nada. Ok? E do ponto de vista ayurvédico, faz sentido dizer essa frase. O covid, do ponto de vista de operação sobre o sistema de odias, é tal qual a AIDS, é tal qual a tuberculose. É chamado de Herája Yakshama. São doenças... A gente falou um pouco sobre o problema de como nomear doenças em sérgio, né? São doenças que destroem primeiro o sistema imunológico, depois te matam. E te matam de uma coisa que, às vezes, não tem menor, digamos assim, importância do ponto de vista da média, né? No caso do covid, às vezes as pessoas tinham embolia, às vezes as pessoas tinham vários problemas que não necessariamente era uma falta de respiração só. Podia matar de outras formas. Porque depois que destruiu o odias, pneumonia e etc., o vírus vai atacar o órgão mais fraco, cavaigúnia, e vai matar aonde o L é fraco na corrente. Então, é antes de assaltar o cofre, de ligar o sistema de segurança, botar o guarda lá pra dormir, ou qualquer coisa que seja, e aí depois ver qual dos cofres quer assaltar. O cofre que tiver, digamos, mais aberto, depois que o sistema de segurança foi colocado à base, eu não sei se vocês viram, eu acho que era algum do Batman, do Coringa e tal. Mas depois que tá tudo, tipo, arrebentado, o Batman tá preso e não tem mais nada o que fazer, o Coringa, ele pega e fala assim, Ah, o que eu vou fazer agora? Tem tanta coisa divertida que eu posso fazer, eu posso explodir uma bomba ali, eu posso fazer isso aqui, etc. e tal. Ele vai ver o que é mais fácil de fazer aqui nesse instante, ok? Então, pra consolidar essa informação, o Ayurveda descreve. O Ayurveda tem instrumentos pra descrever um processo de falência imunológica. Esse processo de falência imunológica tem três estágios. Um lugar onde ele foi atacado ferozmente e pode ser que tenha ganho, que a gente pode dizer Covid nível 1. Esse Covid nível 1, muitas vezes o corpo saiu arrebentado, pode ser que você tenha alguma sequela dali, ok? Porque a porrada foi, cara, assim, megazord, sabe? Godzilla. O nível 2, aonde a pessoa precisou ser internada e provavelmente ela vai ter sequela. No nível 1 tem chance de ter sequela, ok? Isso, gente, eu não tô dizendo fazer teste positivo de Covid no laboratório. Eu tô dizendo o processo dos sintomas acontecerem. Se a pessoa testou Covid cinco vezes e nenhuma delas ainda teve esse processo, o Odias dela não entrou em viscidão. É quando os sintomas estão acontecendo, o que a gente diz? Isso é estágio 1 de destruição do Odias. Isso é estágio 2 de destruição do Odias. Isso é estágio 3 de destruição do Odias. Morreu. Porque Odias, fundamentalmente, é o que mantém o nosso sistema de alma conectado ao corpo. Ele é, digamos, a cola do post-it. No momento em que a sacola acaba, o post-it se manda da parede, ok? E aí a gente agora vai falar sobre retraia e sobre paraodias e aparaodias e etc e tal, tá? Mas isso serve pra gente no mundo do Covid. Isso serviu pra gente potencialmente no mundo da AIDS na década de 90. Isso vai servir pra toda a eternidade, gente. Aonde tiver algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria, algum tipo de qualquer coisa, que ketonianamente arrebenta o Odias pra depois, digamos assim, comer o prato sem estar estressado, isso vai ser um processo que sempre que o keto precisar tirar da cartola dele alguma coisa pra, sabe, dar um susto na humanidade, pode ser uma febre amarela, pode ser uma que seja peste bubônica. Sempre que o sistema imunológico cai antes de você morrer, ele é um que a gente pode usar esses três conceitos. Gevesransa, Viapath, ou é Viapath, eu acho que é Viapath, mas que seja. E o Kshaya. Kshaya. Entenda essa dinâmica e o quanto que isso é importante pro nosso processo de doença de internação, gente. Isso não é pra gripe, resfriado e etc e tal. É quando tem uma explosão e o nosso corpo imunológico fica atordoado dessa explosão. Ok? Pelo buraco da fechadura, capítulo 4 aí, pra vocês tomarem troletada na cabeça. Agradecemos a capítulo 4, turmão, por esse patrocínio. Namastê.